Fala povão, vamos esperar o load aqui terminar, deixa eu até pegar o... Oh, tem gente que começa o vídeo encaixando os controles, né, vocês sabem quem é? Só que não dá pra fazer comigo porque eu tô usando o trambolhão. Então, se bem que esse trambolhão aqui garantiu 700 desenhos no DeviantArt, né? Opa, eu já falei pra vocês, né, quem é novo no canal e não sabe da história, eu quase fiquei cego em 2012 e eu não consigo, mal consigo direito assinar o meu nome num papel, mas como a tela do Gamepad emite luz, então eu continuei o meu hobby de desenhar no Gamepad do Wii U. Então, graças a ele, eu posso continuar a... Eu posso continuar o meu hobby. Caramba, mano! Ah, o bicho me atacou, mas fugiu. Bem, como vocês viram lá no final do outro vídeo, eu fui morto pelo Rinox, né, mas matei ele de novo. Eu resolvi fazer um teste antes de gravar o próximo vídeo, né, eu fui... Eu não fui atrás daquele... Daquele... Daquele guardião que tá ali, né, aquele que me matou. Só que lá na frente, seguindo por essa linha aqui mais ou menos, ó, você vai ter uma pedreira que tá com alguns espinhos em volta. E eu usei o... Uma fogueira pra... Pra voar, né, eu fiz um vento no matagal, voei, subi na pedreira e o outro guardião me viu. Só que o outro guardião, eu consegui me esconder até ele chegar perto. E comecei a dar flechada no olho dele e arranquei as pernas dele com... Com... Pera aí, por aqui tem uns bocoblins, né? Vamos passar aqui por cima. Ali embaixo, ó. Muito bem. Consegui arrancar as pernas dele e matar ele. Só que, cara, levou todos os meus recursos, cara. Porque as minhas armas são muito fraquinhas. Então... Cara, o que é aquela fumaça ali em cima, velho? Hã? Beleza. Ó, a gente pode matar esses bocoblins aqui, mas eles realmente não estão com... Tipo, tirando o escudo daquele bocoblin roxo, eles não tem muito mais coisas que eu queira. Só deixa eu subir ali rapidão que eu quero saber o... O que é aquela fumaça, cara? Acho que tem alguém fazendo um acampamento aqui. Eu vou... Eu vou naquele rancho que tá ali. Porque ali vai ter... Ali já tem uma shrine. E é a shrine que vai servir pra gente voltar pra cá quando for necessário, não tem? É, tem mesmo. Ó, até que essa garota aqui não é... Não é das mais feias não, hein, cara? A cabeça dela parece um pouquinho desproporcional pro corpo. Mas a gente acha umas garotas tão feias de vez em quando nesse jogo. Pelo amor de Deus, cara. Se bem que eu já falei pra vocês, né? A garota que eu achei mais bonita aqui, infelizmente, ela ainda vai demorar muito pra aparecer, cara. É praticamente a rosalina de cabelo azul, cara. Mas se tiver alguma garota aqui parecida com a Daisy, ela automaticamente já é a melhor, não tem? Você não vai precisar desse arroz, né? E nem dessa maçã aqui. Não, eu não queria conversar. Beleza. Vamos destruir essas caixas. Ih, ainda bem que quando a arma... Quando a arma é destruída, ela faz... Não, 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 deixa aí, deixa aí. Quando a arma é destruída, ela faz uma explosãozinha que conta dano também, né? Acabei destruindo a caixa numa só. É... Tem uns negócios estranhos ali. Muito... Vamos lá. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que eu mostrei ali agora, ó. Tem uns bokoblins ali na parte de baixo. Só que quando eu passei por aqui, eu não entendi. Por que, carambas... O que é aquilo ali? É um bokoblin correndo atrás de uma pessoa ali, né? Eu lembro disso. Tá, morre, filho, morre. Se bem que eu preciso de uma arma melhor. Essas marretas, elas são fracas, mas pra quebrar minério, elas são perfeitas, né? Muito bem. Olha, por que que tem esses barris explosivos aqui, cara? Não tem nenhum lugar aqui onde eles realmente sejam úteis, ó. Se eu jogar lá embaixo... Ih, rolou. É, eu teria que atrair esses bokoblins pra cá pra usar os barris neles, cara. Aí não vale a pena. Aí deixa pra lá. Um arco com quatro de força. Ah, já tô cheio, então? Tanto faz. É, esse negócio do Link sair grudando em tudo incomoda de vez em quando, né? Eu só quero que... Link, aqui, Link. Eu só queria ver se tinha alguma coisa em cima da casa. Mas não tem não, né? Ih, caramba! Eu sei que não ia matar, cara. Mas eu não queria gastar flecha explosiva ontem. Caramba! Ah, eu adoro quando eu deixo a habilidade errada equipada. Ainda bem que eu tô usando uma arma pesada, cara. Aí eles são atordoados. Deixa eu salvar essa mulher aqui. É, rapaz. Você tá pensando que esse aqui é Zelda... Peitão da floresta, rapaz. Aqui é tudo selvagem mesmo. Levanta, minha filha. Você tá bem? Peraí, você não é a mesma garota que eu salvei em outro lugar aqui? Tá bom. Tem uma névoa naquela direção? Tá, ela vai voltar lá pra... Ela vai voltar lá pro rancho. Então, vamos logo pra lá. E aqui tem uma daquelas torres, só que uma versão maior da torre, cara. Vamos ver se eu tenho... Se a estâmina que eu tenho extra aqui... Vai servir. Tem alguma coisa aqui? Não? Aquele lugar onde eu comecei o vídeo, pessoal, tem umas árvores dessas lá. Nessas árvores que não podem ser derrubadas. Que ela... Ela tem alguns ovos em cima. Então... Se bem que, fala sério, né? Quem joga Breath of the Wild, cara, e não sai explorando canto por canto... Essa pessoa vai ter dificuldade depois. Porque vai faltar muito material quando ela quiser fazer outras coisas. Olha a vista, cara. Fogueira. Cara, eu sei que a Nintendo queria dar a melhor experiência possível pra gente. Mas o que mais limitou esse jogo, cara, foi justamente a Nintendo querer colocar tanta coisa renderizada na tela. Eu tô subindo uma torre e eu posso ver a Death Mountain lá atrás em detalhes. Eu posso ver outras torres. Ah, duas torres daqui. Uma torre já liberada lá. O castelo de Ganondorf com toda aquela energia em volta. E a minha estâmina tá acabando. Tá acabando. Nossa! Olha lá, ó. Cara, nós estamos indo lá naquele bicho, cara. Ainda vai demorar pra chegar lá. Mas... Se tinha algum de vocês esperando que esse gameplay fosse curto, aí por favor, né? Não sejamos tão... Ó, já dá pra ver uma outra Shrine lá na frente, ó. Vamos nela também. Muito bem. Ó, olha quem encontramos aqui. Esse sanfoneiro aqui, ele canta. Ele canta as histórias antigas de Hyrule pra gente. Com várias... E depois de um tempo que o pessoal foi descobrir um segredo. Cada vez que você encontrar esse sanfoneiro, ele vai contar um pouco da história de Hyrule pra gente, cantando uma música. Essa música é um trechinho da música tema do jogo. Canção Ancestral. Detalhe, aqui você encontra ele fácil. Só que ele pode ser encontrado em lugares... Sim, sim, em áreas não habitadas. Muito bem. Manda ele tocar aí. É... Só que assim... Ele, às vezes, está muito bem escondido. Só que pra você achar ele, é só você prestar atenção se você vai escutar a música tema. Você fica escutando essa sanfona dele, não tem? Se você escutar a sanfona e ela começar a ficar baixa, volta. Porque é igual... É igual batata quente, não tem? Vai ficando mais quente quando você chega perto. O... Então, assim... Às vezes ele está bem visível, não tem? Eu conheço dois lugares onde você pode ver ele de longe. É... Mas... Tem lugares onde eu achei ele só porque eu tive a sorte de escutar a música, cara. Cara, tem a versão de 10 horas dessa música no YouTube, cara. Claro que eu não sou louco de ouvir tudo, né? Vamos pegar agora... Essas duas shrines. Depois que a gente pegar essas shrines... É... Pera aí, eu acho que tem mais, né, cara? Eu acho que tem uma terceira shrine que dá pra pegar aqui. Se a gente conseguir o suficiente... A gente volta lá na Vila Kakariko. Damos uma upada. Só que dessa vez eu vou upar o coração, né? Upar o coração do Link. Deixar o Link mais apaixonado. Não, não. Só vou aumentar o life dele. Aí nós vamos teleportar pra aquela shrine que está dentro do tronco. Vocês lembram do vídeo passado? A gente teleporta pra aquela shrine. E vamos seguir pelo lado direito do castelo. O meu plano era seguir pelo lado esquerdo. Só que, cara, os guardiões pelo caminho. O lugar é vazio. O caminho pela esquerda é totalmente vazio. Em compensação, pela direita tem muito inimigo pra enfrentar. A gente vai poder dar uma... Dar uma upada no caminho, né? Porque o upgrade desse jogo aqui não é ganhar no level. O upgrade desse jogo é você conseguindo armamentos melhores. Então, a gente pega aquele... A gente teleporta pra shrine lá do tronco e seguimos por aquele lado lá. Vamos passar bem do lado da floresta onde está a Deku Tree. Claro que quem já zerou o jogo já sabe o caminho que eu vou pegar, né? Cara, eu... Eu percebi com o tempo o quanto eu fico imerso nesses jogos de mundo aberto, cara. O Xenoblade X, eu não fiquei tão imerso nele porque eu não cheguei a aprender a jogar o jogo. Eu sou muito noob naquele jogo. Por isso que eu não trouxe o gameplay pra vocês até hoje. Eu ia jogar muito mal. Agora, o Xenoblade 2 e o Xenoblade 1, cara... Às vezes eu me assusto porque eu me lembro dos cenários, cara. Se alguém colocar um print de um pedaço do cenário do Xenoblade 1... Pelo menos a parte do Biones, né? Que é onde a gente mais anda. O Mecones nem tanto, mas o Biones. Eu sei que lugar que é, cara. Eu não sei o local. Não tem? Mas eu sei qual teleporte pegar no mapa pra ir naquele lugar, não tem? Eu reconheço as áreas. Claro, isso também se deve ao... Ao jogo ter cenários que não são repetitivos, né, cara? Apesar de toda a construção básica do cenário ser simplória, né? As texturas serem repetidas. Mas eles colocaram detalhes que não deixam você confundir. É... Eu vou dar a dica pra vocês, mas eu não vou fazer. Se você pegar carne e jogar na frente do cachorro... O cachorro, ele vai comer e vai ficar feliz. Aí você joga outra carne, outra carne... Aí uma hora ele não vai comer e ele vai sair andando devagarinho assim pelo cenário, ó. Ele vai te levar pra algum ponto do cenário que tem um baú. Aparentemente, todos esses ranchos aqui tem um... Ah, aqui tem uma receita, ó. É chifre ali, eu acho que é chifre de Moblin, né? E um inseto. E você faz um tônico. Vamos tentar fazer ali, né? É... Todos esses ranchos aqui... Os ranchos dos cavalos... Tem um baú escondido. Às vezes você acha sem precisar do cachorro, tá? Mas se você quer achar rápido... Manda comida pro cachorro lá que ele te leva. Deixa eu ver aqui... É um chifre torto, né? Será que é esse aqui? E... Eu... Será que eu tenho um inseto? Acho que não, hein? Se bem que aquilo lá parecia ser um vagalume, cara. Aqui. Não sei, aparentemente são esses dois. É um elixir gélido. Ah, ele... É um elixir que te dá resistência... Ao frio. É, deixa guardado aí. Tá de boa. Chegamos em uma shrine. Vamos cortar essas animações. Essas são as únicas enrolações que eu vou cortar. Ele acionando a shrine e entrando nela. Ih, cara. Shrine com água. Corta essa enrolação aí. Vamos lá. Pior que um de vocês falou, né? Que eu podia ter tirado o gelo daquele barrão, né? Cara, nem lembrei, velho. Viu o que dá pra ficar um tempão sem jogar o jogo, cara? Tira. Ah, ele marca que consegue fazendo um ponto ali, mas não consegue. Tá bom. É... Aqui não tem nada. Ih, cara. Um guardião. Ui, ui. Beleza. Tiro no olho. Vamos. Vamos. Aqui eu acho que dá pra gente usar o Magnus também, né? Mas é... É mais fácil tirar o gelo logo embaixo. Isso. O vaso chega a dar uma quicada, velho. Legal. Núcleo ancestral. Cara, eu falei pra vocês. Esse é um dos mais difíceis de conseguir dos inimigos, cara. Ainda bem que, pelo menos aqui nessa shrine, a gente conseguiu um, cara. É que na hora que a gente for... Fazer... Opa, olha só. Dá pra pegar as peças dele que estão aqui no fundo. Aí. Eu adoro esse jogo. Tá, Link. Eu não mandei você descer. Eu só queria pegar os itens. Na hora que a gente for montar algumas armas ancestrais... O... Nossa, esse foi numa só. Ótimo. Na hora que a gente for montar as armas ancestrais... As armas mais fortes e as armaduras também... A gente faz com o núcleo ancestral. Fora... Fora as outras peças, né? Tá, aqui é um segredinho, né? Já... Nós já vimos isso antes. Mas caso alguém tenha esquecido... Como levantar a porta... Muito bem. E assim conseguimos pegar o baú da shrine. Toda shrine tem um baú. Cara, uma espada com 26. Ô! Não dá pra pegar? Vamos ver o que eu tenho aqui que eu posso jogar fora. Onde vocês me deu a dica, né? De ter usado... Armas elétricas contra os guardiões. Ah, o que eu tô fazendo com esse galho aqui, cara? Mas eu não gosto muito de desperdiçar... Desperdiçar essas armas elementais. Porque elas são mais raras de conseguir, cara. Tá, deixa eu colocar... Deixa eu colocar um gelo aqui, fácil. Porque... Ih, não vou conseguir subir. Vira essa câmera. Ah, tá. Eu achei que a madeira ia tampar. Não tem? Se essa correnteza me levar... Eu tô morto. Aí, ó. Não tem como o Link se recuperar na queda da água, não tem? E aí você volta lá pra trás e tem que começar a passar tudo de novo, mas... Eu acho que os bichos não voltam, não. Acorda essa enrolação. Ah, não, não. Eu ia tirar o webcam, mas não precisa, não. A gente pode pausar e ver quantas... 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 Quantas órbitas nós temos. Eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, praticamente às 11 da noite aqui do domingo. Eu sempre gravo bem antecipado, porque durante a semana eu tenho que cuidar de outros jogos, né? Então eu lancei o vídeo que vocês viram, o anterior, né? No sábado e, tipo, domingo eu vi os comentários de vocês. Meu irmão tinha sugerido que eu gravasse todos os vídeos antecipados, mas... Aí como é que eu ia pegar a dica de vocês, cara? Por isso que eu dispensei usar... Eu dispensei usar a versão do Switch, que é mais bonita graficamente. Assim, os detalhes são a mesma coisa, tá? Objetos, cenário, tudo igual. Não tem nada a mais na versão do Switch. A Nintendo declarou que a versão do Switch tem sons da natureza melhores. É... Obrigado. Pra quem grava o gameplay pro YouTube, isso é inútil, né? Porque nós vamos abaixar o volume e vocês não vão escutar direito os sons do jogo. Vocês vão escutar mais eu. Então... Porque eu sou mais eu, né? Nossa, que piada horrível. Beleza mesmo. Então... É... Eu resolvi gravar logo com a minha versão do Wii U aqui, que eu poderia gravar tranquilo. A menos que meu Wii U exploda, né? Apesar de que eu não vou dar chance pra isso acontecer. Porque... Ih, peguei a arma do bicho aqui. Ah, eu peguei um rabanete. Caramba, mas tem uns cavalos, tem inimigo me atacando. Tá uma loucura esse lugar aqui. Opa, vocês... Vocês eu não... Eu me sinto até mal quando eu não ataco os morcegos, porque os itens deles são bons, não tem? As asas, principalmente os elementais. Aqui é o seguinte, vamos lá naquela shrine lá. Aquela shrine tem uma frescurinha pra poder entrar. Será que era uma boa vim por aqui? Será que era uma boa vim por aqui? Vamos por aqui mesmo. Olha o amanhecer, guri. Cara, olha a grama refletindo a luz certinho. Ih, que susto, mano. Quando eu... O morcego... O morcego aparecendo ali. O bicho apareceu do nada, cara. Se vocês verem, eu tô praticamente andando mais ou menos pela mesma região ainda, né? Cara, tomara que esse guardião não acione, cara. Vai acionar? Ah, não acionou, não. Beleza. Porque esse aqui tá até com a... Ih, uma fada, cara. Caramba, tinha uma fada... Uma fada do nada, assim, é? Tá bom. Cara, o escudo vai quebrar, o escudo vai quebrar. Desce, desce, isso. Beleza. Tem uma frescura pra entrar naquela shrine. Eu tenho certeza que tem uma ponte, né? Eu acho que... É aquela ponte ali, cara? Não, eu acho que é outra. É uma ponte pra lá, ó. Sim, olha lá a ponte lá, ó. Ali, naquela ponte foi onde eu vi uma pessoa sendo atacada por um bokobin pela primeira vez. Nossa. Caramba, Link. Não precisa fazer justas piadas que o pessoal faz de que você cai igual uma batata, mano. Eu falei batata pra ser educado, tá? Aqui é o seguinte, ó. Ó, tá até demorando pra renderizar, ó. Tem umas flores em volta dessa shrine. E tem uma mulher que ela propõe que você chegue na shrine sem pisar nas flores dela. Na verdade, ela só proíbe você de pisar nas flores. Só que o engraçado é se você pisar nas flores muitas vezes. Porque cada vez que você pisar, ela vai te obrigar a voltar pro começo do labirinto. O problema desse lugar, na verdade, é que tem esses inimigos, né? E se você acertar uma espadada que pegue no bicho e na flor, o jogo já considera que você errou, não tem? Aí, ó. Tem que dar uma espadada com cuidado aqui. Agora, a melhor parte é... E se você errar várias vezes, cara? E deixar a mulher maluca? Sabe o que acontece? Olha ela ali, ó. É uma corona lá. Ela, cara, ela entra aqui no jardim. Ela começa a enlouquecer correndo de um lado ao outro. E vai pra cima do link, cara. E adivinha? A tela fica escura quando ela voa pra cima do link. E quando o link acorda, ele tá com um coração só. Eu não sei se ela causa uma quantidade de dano. Ou se ela realmente vai te deixar com um coração por regra, não tem? Eu acho que ela vai te deixar com um coração. Então, essa aqui é uma shrine que se você não fizer a coisa certinha pra entrar, você pode morrer. Só que eu não vou fazer isso, né, cara? A gente ia perder um tempão aqui. Tá bom, tem umas tábuas vindo ali. Tem alguma coisa aqui embaixo da água que eu possa pegar? Não? Não tem nada mesmo? Mas acho que não dá pra subir. Ah, dá sim. Beleza, ótimo. Aqui, tô vendo um baú ali na frente. Então, vamos fazer... O gelo. Cadê o baú? Aqui não tem perigo de cair na água, né? Você só não vai poder continuar. Ah, eu acho que é aqui. Aqui é com o Magnus. Muito bem. Eu acho que esse baú não dá pra tirar ele da água. Não dá pra tirar ele da água com... Com o gelo, não tem. Ele tá mais no fundo do que o gelo renderiza. É, um opalo. Um opalo. Tem outro baú ali? Vocês viram? Quando eu voltei de volta pra trocar pra bomba, eu, em vez de jogar uma bomba nova, eu só acionei a bomba anterior. Pra gente ir um pouco mais rápido e explodir logo aquele barril, tá? Onde que o baú caiu? Dependendo de como você explodir essas bombas, o baú pode cair aqui de onde a gente está. Cadê ele? Caramba! Ele realmente caiu aqui do lado de fora. Eu não vi, cara. Algum de vocês devem ter visto, né? Flash de gelo. Muito bem. Você pode tirar ele daí com o Magnus, tá? Não precisa explodir igual eu fiz, não. Muito bem. Ih, cara. Eu vou precisar de uma bomba. Sabia que... Deixa eu jogar uma bomba quadrada, aquela que faz inveja ao Kiko. Muito bem. É... Mais um gelinho, né? Só pra garantir. Eu até tentaria pular daqui, mas... É que eu quero evitar a fadiga. Uh! Quase que eu caio na água, cara. Eu ia ter que nadar até sair de lá. Tá, Link. Eu queria que você guardasse a bomba, mas eu apertei, eu botei errado. O Link largou uma bomba ali onde está o cara. E nessa brincadeira eu esqueci de ver, né? Só que eu não tenho problema não, porque eu só vou voltar lá na Vila Kakariko quando eu pegar a terceira Shrine. Aí da Vila Kakariko a gente vai lá pro tronco e continuamos. Apesar de que tudo aqui é aventura, né? Eu não tô fazendo speedrun não, pessoal. Esse gameplay vai ter duas toneladas de vídeos, cara. Eu realmente não faço nem ideia de quantos vídeos eu vou levar nessa série. Ah! Tem uma coisa a agradecer muito pra vocês, pessoal. Semana passada, que no caso é ontem pra mim, né? Mas pra vocês faz uma semana... Deixa eu pisar logo nessa grama aqui, que aí vocês aproveitem e veem o evento, né? Da mulher reclamando. Aí você vai aparecer no início do labirinto. Semana passada, eu acho que foi o maior ganho... Foi o maior ganho que eu tive, cara. No canal. Eu acho que... Assim, um ganho, assim, de... Analytics, não tem? Foi mais de um dólar. Você pensa, pô, um dólar, quietinho? Que pobreza é essa? Eu tô vendo a mulher fugindo do Bokoblin lá na frente, ó. Vamos tentar atravessar o rio por aqui, que a gente já salva ela e já continuamos, porque já tá dando pra ver Shrine daqui. Então, pra vocês terem uma ideia, eu ganhei o Super Chat no começo do mês e com esse Super Chat não deu a quantia. O dinheiro do dia, mas o Super Chat não deu a quantia que eu recebi só pelos vídeos, não tem? Então, foi um ganho muito alto, cara. Praticamente o quê? Quadruplicou o ganho, mas por coincidência foi justamente no dia que... Foi no dia que eu coloquei quatro vídeos, né? Caramba, o Bokoblin... O Bokoblin vermelho, que é o padrão, ele é bem maior do que as pessoas, cara. Ô, minha filha, você é bem parecida com a outra garota que eu só vi na outra ponte ali, hein? Ela me deu uma comida que aumenta a defesa por três minutos. Muito obrigado. Se bem que eu não sei se é a defesa aquilo ali, né? Era o ícone de uma camisa. Talvez não era a defesa. Depois tem que ler. Deixa eu aproveitar e ver aqui rapidão. Eu já tô com cinco orbs. Ótimo, ótimo. Vamos pegar a orbe que tem ali na frente. Ali na frente tem outro rancho. Lembra que eu falei que a minha televisão tem... Tem luminosidade automática, cara? Como eu tava andando no lugar com a chuva, a TV abaixou o brilho automaticamente. Ah, eu não quero desperdiçar esse escudo. Mas, bom, a gente vai ter que desperdiçar uma hora, né? Tem outros escudos por aí. Ô... Quando abriu o tempo aqui e parou de chover, aí o brilho da televisão aumentou, cara. Bem legal, né? Eu falei que eu prefiro pagar pra arrumar essa televisão, que foi o que eu fiz, do que comprar uma TV nova, cara. Que eu não tenho certeza se essas TVs novas vão ter esse controle de brilho, não tem? Quando tá de dia no cenário, nessa TV deixa tudo com... Cara, cor vívida mesmo, não tem? Você tem a sensação de que tem uma luz mesmo no cenário. E quando tá escuro, ela abaixa o brilho pra que você consiga enxergar melhor, pra não ficar aquele cinza. Vai ficar escuro mesmo, não tem? O contraste fica ótimo com essa TV. Eu não tenho do que reclamar, cara. Eu não sei o modelo dessa TV, mas não adiantaria nada eu falar pra vocês o modelo dela. Porque já não é mais fabricado. Essa TV é de 2015. E nem era das TVs caras, cara. Era uma das TVs, assim, de preço médio. Tá, essa shrine aqui eu lembro. Até porque, esse lugar que nós estamos agora, ele é pertinho de onde você começa o jogo. Então, foi por aqui que eu comecei o jogo, da primeira vez que eu joguei. O rancho que tem aqui perto, não tem? Tá, vamos pegar o Magnus. Então, isso aqui foi uma das primeiras shrines que eu passei. Beleza. Nós temos que montar uma espécie de escada aqui. Escada não, né? Uma... Tem que estar numa distância X, né? Vai ser um apoio que a gente vai usar pra colocar uma plataforma, pra poder chegar na parte final. Vamos montar. A plataforma tá ali em cima, ó. Aí, dá pra ver ela ali encostada. A gente monta essa pontezinha. E coloca ela... E coloca ela em cima. Sobe, isso. Muito bem. Não tem problema de ficar um pouco torto, Agora, uma boa dica é subir em cima das próprias caixas, né? Elas não se movimentam só com o Link em cima delas. Então, tecnicamente, é pra dizer que elas são muito pesadas, né? Tá. Eu odeio quando isso acontece, mas vamos ver se eu consigo mexer. Vem, vem pra cá. Isso. Só mais um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Espero que daqui dê. Não, cara. Caramba. Qual a distância que tinha que deixar isso aqui pra poder pegar? E pior que eu vou ter que mexer essas caixas depois, né? Vem pra cá. Agora, de cima. Dá pra trazer um pouquinho pra cá também. Não pode jogar muito pro canto, porque aí o peso de uma caixa na outra faz as três desabarem, não tem? Cara, vocês estão de brincadeira que eu não tô na distância pra alcançar isso aí. Caramba. Mexe. Pronto. Até balançou agora. Cara, vamos lá. Ah! O pior é que agora é o seguinte. Larga essa porcaria aí no chão. E coloca as caixas na posição correta de novo. Não cai. Ah, vai cair. Claro que vai cair. Pelo menos as outras caixas estão do lado agora, né? Oh! Opa, não encosta. Muito bem. Agora pega essa porcaria. Levanta. Aí com o digital você aumenta a distância. Vem pra cá, Link. Isso. Encosta lá na parede. Solta. Não! Caiu. Ai, cara, vai cair pro meu lado. Ah! É mole! É mole! Levanta, mas não encosta. Isso. Não vai cair de novo, não, hein? Consegui. Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? Não, né? Se tiver, eu não vi. Eu não ficaria surpreso se tivesse, mas... Que nem a outra shrine que nós passamos lá, que... Que... Que tinha um minigame a mais depois do sábio, né, cara? Eu nem voltei lá, mas tem que voltar. Tá perto do outro rancho. É uma das shrines do rancho lá, mas... Aquele baú provavelmente tem item, né? Só que como aquele minigame é mais difícil, eu não ficaria surpreso se fosse um item... Um pouquinho avançado pro ponto do jogo que a gente tá. Caramba, mano. Eu nem vejo o tempo passar quando eu tô jogando esse jogo. 33 minutos já. Vamos dar uma entrada naquele rancho ali. Esse aqui é o primeiro rancho, cara. Dependendo da pessoa que tá jogando. Ó, vou abrir o mapa pra vocês verem. Aí, ó. Aqui o começo do jogo, ó. Aí tem pessoas que descem por aqui, vão voando. E chegam nesse rancho aqui. É nesse rancho que eu tô? Sei que o meu ponteiro tá meio escondido. Tá, tem alguém aqui pedindo missão. Tá, só falou? Ah, as armas secretas. Ah, eu acho que eu sei que missão é essa, hein? Pera aí, deixa eu ver aquela comida ali. Nossa, eu tenho que pegar... Um caranguejo e um elixir já feito e vira comida. Tá bom. E você nem precisa saber o nome do item, porque cada item desse jogo tem aparência própria, não tem? Essa missão aí dessa garota, se eu não tiver enganado... Hum, machado aqui. Eu devo ter alguma arma que eu possa jogar fora. Tá, o machado é mais fraco. Cara, eu tenho um porrete com 34 de força. Tá bom. Opa! Não. Vamos usar esse porrete aqui. Ó, que eles se preocuparam até em fazer uma pontezinha, ó, pros bodes. Dá pra matar? Não, esse aqui não mata. Mas os do cenário normal dá pra matar. Aquilo ali são itens ou... São bichos, né? Muito bem. Caramba, vocês viram que a minha estâmina quase acabou. A minha estâmina quase acabou dentro do laguinho. Era bem possível como eu ia ser afogado ali, cara. Tá, vamos pra shrine da Vila Cacareco. Lembrando que cada uma das bestas divinas tem uma cidade perto. E essas cidades, elas possuem sua própria versão, né? Sua própria estátua da deusa. Então, você não tem que ficar teleportando pra Vila Cacareco toda vez, tá? No começo eu achei que teria, cara. Mas aí eu percebi que existem outras estátuas da deusa em outros lugares. Que é pra facilitar, né? Se bem que tem a da igreja lá também, né? Muito bem. Vamos dar uma upada no HP do Link agora? Será que eu aguento subir lá, cara? Acho que ainda não, ainda não. Eu vou upar o HP do Link só dessa vez. Porque os próximos eu vou pegar tudo em estâmina mesmo. Muito bem. Mais corações, por favor. Se bem que daqui a duas shrines a gente já pode upar de novo, né? Tá, acabou de aparecer ali consumindo as orbes, mas... É, a minha webcam tampou. E o pior é que se eu colocasse a minha webcam do lado esquerdo, ia tampar os corações e nem eu saberia. Porque eu tô vendo a webcam durante a gravação, não tem? Que é a maneira mais segura pra eu... Pra não ter perigo de eu... De eu acabar... Desalinhando aqui com a webcam. Ou se é a webcam... E cai, não tem? Eu ouviu a voz de uma mulher, que estranho. Tá, esse cara deve estar pedindo... Ele deve estar pedindo a missão, tá? É uma daquelas mulheres que ficam na porta das lojas chamando a gente, né? Bochichudinha você, hein? Vinha, filho. Aqui tem algumas armaduras, pessoal. É, deixa eu ver rapidão aqui. Quanto dinheiro eu tenho? Deixa eu tirar a webcam aqui rapidão. Eu tô com 1095? Hum. É, dá pra comprar, hein? Beleza, aqui tem o... Capuz. Aqui tem outra armadura. Oh! O que você quer, minha filha? Esse aqui dá mais sigilo, né? Os inimigos demoram pra me perceber. Desce essa armadura pra lá. Cara, vamos aproveitar que já estamos aqui. Viu por que que o jogo dá slowdown quando você chega em cidades, mano? Viu por que que dá slowdown? Na verdade, eu tava parando pra pensar esses dias, né? Não é a placa de vídeo do... Não é a GPU do Wii U que não aguenta esse jogo. É o processador que não aguenta, cara. Porque o jogo tá até com anti-aliasing, cara. Se ele tá com anti-aliasing é porque a GPU tá dando conta e muito bem. Cai lá embaixo certinho. Beleza? Beleza. Fica por aí, tá? Só que quando você chega numa cidade, aí o processador é que tem que fazer a construção de todas as casas, os NPCs que estão lá dentro, não tem? Então os pulos de quadro que dá no jogo quando você tá numa cidade, ou numa floresta cheia de árvores que podem ser derrubadas, o slowdown ali é causado porque o processador do Wii U não tá aguentando. A GPU do Wii U aguenta. Eu mandei o Link soltar a flecha no ar e o Link não usou. O que eu posso fazer? Umas fadas aí... Tá, uma fada já fugiu. Peguei. Ih, essa aqui foi a primeira fada que eu peguei? Tá, outra já tá indo embora. Vamos equipar a armadura nova? Ela dá um pouquinho mais de defesa, né? Não. Ah, não. Tecnicamente ela pode dar. É porque eu não o pego ainda. Cara, vocês lembram da primeira imagem que soltaram do Link em cima do cavalo usando esse gorro? Na época surgiu a teoria de que a gente poderia jogar com uma garota no jogo porque todo mundo achou o Link na imagem parecido com uma mulher. Vocês são fogo, pessoal. Ih, tem alguma condição de upar isso aqui pra mim, minha filha? Tem... Deixa eu ver pra quanto que vai... É, vai aumentar pra 5 e pelo menos a gente vai... A gente vai mudar a aparência do Link um pouquinho, né? E vai continuar com a mesma defesa. Claro que cada roupa desse jogo aqui tem um efeitozinho diferente, né? Caramba! É... Ainda bem que eu fico vasculhando cenários, cara. Porque, às vezes, a mulher pede coisa que se pode não ter. Esse é um dos motivos de você ter que vasculhar todos os cenários, pessoal. As fadas, na hora de upar as armaduras pra você, as roupas, elas vão pedir elementos da natureza pra vocês poderem upar. Então, quem ficar querendo pegar a estradinha e ir direto pros objetivos, ué... Depois vai tomar um golpe, perder 15 corações de uma vez e não vai saber porquê. Muito bem. É... Deixa eu ver se é que aparece. Resistência ao frio... Essas aqui são só defesa básica, né? Essas aqui são só defesa básica. Normalmente tem um iconezinho ali indicando a vantagem que a roupa vai ter especificamente. Tá, eu acho que essa aqui é a shrine... Não, não, não. É... É essa aqui. Tá perto da floresta da Deku Tree. É, um detalhe, pessoal. Eu acho que você precisa ter pelo menos 15 corações pra poder entrar na floresta da Deku Tree e conseguir... E conseguir fazer valer a pena, não tem? Senão você vai entrar lá pra nada. A gente podia ir lá agora, mas a gente vai entrar... Vamos chegar lá no final e não vai ter nada. Se é que vocês me entendem, né? Quem já... Quem já jogou o jogo tá ligado. Tem que ter, eu acho que, 15 corações. Ou um pouco mais. 16 ou 17. Agora sim. Depois de pegar algumas shrines pelo caminho. Vamos finalmente poder prosseguir. Se bem que eu tava querendo... Eu tava querendo ir até o... Uma montanha, aquela que tem uma shrine. E do lado do... E do lado dessa shrine tem uma árvore que cresce aquela fruta que dá pra fazer a comida que aumenta o HP, não tem? Só que eu não estou lembrando exatamente onde é. Eu sei que é pra lá, ó. Pra aquelas montanhas lá, ó. Não sei se é naquelas ali ou naquelas ali. Hã? Ah, tá. Eu já ia perguntar o que é aquilo. É um maguinho com... Com a arma elétrica. Ali tem outro, ó. Nossa, o de fogo, ó. Cara, eu vou tentar matar esse de fogo agora. Se eu usar a flecha com o elemento oposto... Ele pode ser morto rápido, né? Desce rápido antes, senão ele vai te ver. Cara, olha a armadilha. Ele morreu? Ah, e aí eu vou e pego... Morreram? Morreram. E não só morreram, como explodem. É, pelo menos se você atirar no mago com o elemento oposto ao dele... Cara, que legal! Olha isso, cara! O vento quente joga o item pra cima. Ei, Nintendo! Eu tô... Cara, em cada vídeo aqui nós vamos ver um exemplo do capricho, né, cara? Aí! E esse aqui já é a versão forte do... Já é a versão forte do bastão, cara. Eu vou ter que jogar uma arma fora aqui, pera aí. Ah, pega esse tacap com 12 aí e joga fora. Beleza! E, cara, vai ter alguns lugares nesse jogo que são mais escuros. E se você tiver esses... Essas armas que soltam fogo, o fogo vai iluminando o caminho, cara. Então, muito bem, vamos seguir. Eu sei que tem um... Ah, olha o tronco que eu falei pra vocês no outro vídeo, cara. Era aqui. Muito bem. Ei! Campeão mesmo, viu? Ah, campeão. É cada uma que eu faço. Cadê as maçãs? Vocês estão aqui pra isso, maçãs? Muito bem. Sempre é bom juntar uns montões de lenha, né? E tem outros morcegos ali. Mas! O morcego... Cara, é muita coincidência, viu? O morcego voar na minha direção, cara. Aquele bicho deixou mais alguma coisa aqui? Não, né? Aí, ó. O que eu tinha falado pra vocês? Dentro desse tronco tem uma pedra com um coroque escondido. Adoro dar pedrada na cabeça dos coroques. Eles merecem por se esconder embaixo da pedra. E tem um crâniozinho aqui com... O que é aquilo ali? Cara, uma pedrinha ali no meio do... Ah, não! Pássaro! Caramba, achei que era uma pedra. Me perdoem, pessoal. Vocês sabem que eu sou meio cego. Cadê o crânio que tem aqui? Crânio! Ih, caramba, eu ouvi um barulho ali. Não é aquilo ali não, né? Não é aquilo ali, é uma pedra normal. Nossa, é um... Um móvel em caveirão, cara. Aqui, aqui, o caveira que eu tinha falado. Vamos para lá, caveira. Tem ninguém dentro? Olha o que apareceu ali fora! Que legal! Eu realmente achava que essa caveira aqui tinha... Tinha bocobis dentro, cara. E não morcegos. Mas tem uma pedrinha viva aqui. Cadê ela? Eu vi ela andando. Aqui. Tem que tomar cuidado que a força física desses bichos aí é alta, cara. Aí, ó. Pedra preciosa, fácil para a gente. Muito bem. Onde está o arco dele? Se bem que o mais importante aqui é a gente pegar os restos do bicho, né? Um arco com 24? Eu já tinha algum arco... Ih, caramba. Espera, deixa eu sair de perto. Que aí, quando eu dispensar o arco fraco... Deixa eu ver... Um arco com 5? Descartar. E pega esse aqui. Flechas normais. Arco com 10. Caramba, arco com 10 é o meu arco mais fraco hoje, hein? Como as coisas melhoram, hein, pessoal? Começamos com aqueles arquinhos de 3, 4. Deixa eu ver por onde exatamente eu tenho que seguir. É ali em cima, né? Lá onde estão aquelas árvores, é por ali que eu vou. Só que como eu acabei pegando um caminho diferente aqui... Oh! Slimes de gelo? É, você tem que tomar cuidado com esses slimes elementais. Porque quando você mata eles, eles explodem, cara. E, tipo... Se pegar isso aí em você com outros inimigos por perto, já era, velho. Ele vai te congelar. Você já vai tomar um dano violento. E aí os bichos ainda vão quebrar a sua cara, cara. Tá, vamos atravessar o lago. Cara, aquelas ruínas que estão ali... Eu lembro que tem alguma coisa lá. E ali tem um puzzle. Aqui tem outro puzzle? Ih, caramba. Será que eu tenho que jogar o... Filho... Péssima hora pra você vir me incomodar, tá? Mas ele tem uma arma que eu não conheço. Uma lança? Deixa pra lá. Ih, cara. Eu acho que eu não vou ter... Paciência pra resolver esse puzzle aqui, não. Tomara que seja... Onde eu coloco esse bloco? Ah, tá. Tem outros encaixes aqui. É aqui? Não. Também não. É, não vou, não vou. Eu ia perder um tempão até resolver esse puzzle, cara. Agora, se eu tiver que levar esse bloco ali pro outro lado, vocês estão de brincadeira, hein, cara. Aquela... Aquela... Aquelas ruínas ali na frente. O que é isso aí, cara? É um bicho? É um caracol. Eu lembro que tinha dois personagens que apareciam aqui. Ih, tem um texto ali, ó. Eu acho que são eles. Nossa, mas vocês estão... Vocês estão numa enrascada, hein? Tá, 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 tá tentando me flanquear o palhaço. Tá, eu era pra ter largado a bomba pra trás, e não um... Tá, ele tá com escudo? O escudo já vai ser bem útil. Muito bem. Esse aí, se eu não estiver enganado, é um casal de irmãos. Que ficam... Que ficam pesquisando ruínas, não tem? Você vai achar eles em vários lugares onde tem... É... Vilarejos destruídos, não tem? Mais uma comida que dá resistência ao frio. Muito obrigado. E aí, depois que você salva eles... Eles correm de volta pro local. Só que deixa eu ver... Aqui dentro do poço. Sempre preste atenção dentro de poços. De poços, né? Porque... Pode ter uma pedra, que é um coroque. Cogumelo luminoso. Provavelmente tem alguma coisa aqui, cara. Normalmente os cenários desse jogo não são... Pera aí. Só deixa eu olhar esse tronco aqui. Não tem nada, não? Não? Então tá. Vamos subir. Porque o vídeo já está grande demais. E eu tenho que chegar logo no local onde eu estava planejando. Pra gente poder finalizar bem o vídeo. Outro rio, cara. Pelo menos aqui a gente pode vir por esse lado. Vamos por aqui mesmo. A gente sobe. E... Deu pra ver a lua terminando de descer ali. Vocês viram? Já é cinco e pouco no jogo. Não, no jogo é duas horas ainda. Beleza. Cara, nós já estamos chegando no castelo, mas... Vamos demorar muito pra adentrar ele, viu? Essas pedras aqui em volta, pessoal, elas não têm colisão. Elas não têm colisão. Mas dá pra você... Acho que dá pra você chegar em cima delas. Pera aí, tem inimigo vindo atrás de mim? Tá tocando essa música? Ué, o bicho morreu. Vocês viram isso? Seja o que for o que aconteceu lá embaixo, o bicho morreu. Deu pra ver ele despedaçando e explodindo. Que estranho. Esses bichos não morrem quando a gente sai de perto deles, né? Pelo menos eu nunca vi. Ih, baralho! Ai, caramba. Tem que ter sorte aqui. Se bem que se eu conseguir um cavalo deles... Não acredito. Pega a bomba quadrada. Eles estão me flanqueando, carnalhas! Na hora que eu ia jogar a bomba em um deles, o outro me achatou a flechada. Beleza, sobe, sobe. Ah, isso vai me economizar muito tempo. Faz um carinho no cavalo, isso. Beleza. Agora segue em frente. Isso vai me economizar muito tempo. Tá, cavalo. Eu sei que a sua direção é lamentável, mas não precisa exagerar também, tá? Vai. Será que foi os lobos que assustaram o cavalo? Tá bom, pode ficar aí. Até eu achar o lugar pra descer com você... Já vou ter batido o tempo de... Cara, esse gameplay vai passar de uma hora, hein? Se bem que vocês já sabem, né? Eu planejava chegar num certo ponto... E terminar lá. Só que tá um pouquinho longe ainda, cara. Ainda tá um pouquinho longe. Se vocês terem uma ideia, pelos meus cálculos, talvez ainda leve mais quatro vídeos pra gente chegar na besta divina. Muito bem. De pensar que se eu botasse fogo nesse matagal em cima dessas bolinhas... As bolinhas iam virar bolinhas de um elemento fogo, cara. Que servem pra fazer certas substâncias depois. Aqui lá atrás é uma árvore só? Ah, tá. É árvore de maçãs. É bom, é bom. Vocês viram que do jeito que eu tô indo, explorando o jogo... A gente tá deixando muita coisa pra trás, mano. Cara, se eu derrubar essas maçãs aqui... Vai... Elas vão sair rolando pra longe, cara. Não, 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 não. Volta aqui. Consegui. Só tinha mais uma. Mas que pedra esquisita é essa no meio do nada aqui? Será que é um bicho, cara? Não. Vambora. É por esse caminho que nós vamos seguir. Olha onde a gente tá, cara. Pelo menos aqui tem mapa, né? Aqui tem mapa, pelo menos. Tem uma outra torre que vai estar no caminho. Acho que dá pra ver lá daqui, né? É aquela lá, ó. Eu pretendo ir até aquela torre no próximo vídeo. Mas nesse aqui... Cadê? É ali embaixo? Acho que é ali embaixo. Vamos descer direto aqui, que pelo menos pegamos um bom ângulo. Não, não é ali embaixo, não. É lá na frente, onde tá aquele campo aberto ali. Nosso objetivo desse vídeo é ali. Alguns de vocês já devem saber o que tem lá, né? Ah, que bom. Peguei... Dá uma inclinada assim, que aí você vai mais rápido ainda. Desce. Beleza. Estamos chegando. Deixa eu... Pegar as minhas armas pesadas aqui. Olha lá. Tá renderizando as toras. Tem que tomar cuidado. Hoje nós vamos enfrentar no final do vídeo um rinox. Outro rinox. Tem vários, tá? É que foi coincidência a gente encontrar dois rinox seguidos em dois vídeos, né? Eu tenho alguma comida aqui que aumenta os meus status? Ih, cara. O escudo tá indo, mas... Tanto faz escudo pra esse bicho, né? Ele destrói meu escudo. Aqui, eu fiz uma comida que serve pra... Me deixa mais forte por 50 segundos, cara. E aí? Lembra da fruta que eu falei? Olha aí. Eu vou até comer isso aqui. Eu tinha uma fruta só. Eu cozinhei ela. E ela... Uma fruta só virou quatro... Uma comida que recupera tudo que você tiver. E dá quatro corações extras. Tá. Onde vocês falaram que eu posso subir na mão dele, né? Pra ele me colocar lá em cima, mas... Falar é fácil, né? Tá. Deixa eu chegar bem perto. Quando eu chegar pertinho dele, eu vou... Eu vou comer a comida que aumenta a força. E aí a gente vai poder causar um dano violento nele logo no início da luta. Muito bem. Porque eu tenho pouco tempo do efeito da comida. Então, tem que usar a comida quando chegar em cima da hora. Muito bem. Nossa, já arrancamos mais da metade da vida dele. O arco já tá destruindo. Só que ele já tá tampando os olhos. Porque... Porque ele já perdeu muita... Ih, caramba! Tá chovendo. Minha flecha explosiva não vai funcionar. Esse aqui arrancou o vidro, por acaso. Pegou, 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 pegou. Morreu, morreu. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aqui pra vocês, a morte do rinox. Obrigado, plateia. Ih, cara. O bicho tem bastante... É, obviamente ele tinha comida. Vísceras de rinox. A gente vai precisar disso. Um escudo novo. Muito bem. Caranguejo assado. Que? Ah, que susto. Eu achei que não ia dar pra pegar o... O dente do rinox. Beleza. Acabou dando exatamente uma hora ali, cara. Porque eu consegui muito bem contra o rinox. Com o aumento de dano, né? Da comida. E... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Ah, eu achei que tivesse pegado o escudo com ele, mas não peguei, não. Deixa eu trocar aqui pro arco e flecha normal. Nós podemos explodir esses montões de lenha. Muito bem. E eu vou salvar o vídeo por aqui mesmo. No próximo vídeo nós vamos passar... Por umas montanhas esquisitas que tem ali na frente. Cara, eu acho que eu tô vendo uma shrine, hein? Ei, beleza. Eu vou até salvar aqui pra ficar fácil de lembrar, não tem? É, tá bom. Eu pego isso aqui depois que terminar o vídeo. E aí no próximo vídeo a gente continua. Tem uma shrine ali naquelas montanhas ali esquisitas, né? É umas montanhas que parecem uns crânios, não tem? E o nosso objetivo do próximo vídeo vai ser a torre que tá lá naquela direção. Parece que não tá muito longe, mas acredite, o troço tá muito longe, cara. Tá muito longe. A gente devia ter marcado no mapa, né? Apontando pra ela e mirando que aí a gente teria uma noção certa da distância. Mas, de qualquer forma... É, deixa eu ver aqui. Uma boa maneira de finalizar o vídeo... Você pode aproximar... Ah, eu posso registrar aqui as armas que eu tenho agora, né? Não, isso aqui... Isso aqui ficou como foto normal. Mas eu posso tirar foto de alguns equipamentos, ó. Não, não tá identificando. É porque eu não tenho arma, né? Tá certo. Aqui esse tá identificado. Mas o jogo não tá considerando que é uma foto válida. Deixa eu ver se agora vai. Não? Estranho. Era pro jogo identificar a arma e perguntar se eu quero salvar a foto, não tem? Mas tá tudo bem. Deixa eu chegar bem perto do link. Que aí a gente pode dar uma finalizada olhando pra cara dele. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.